Galera, o assunto da reprodução já falamos. Como ele é agressivo, ela já correu, ele já apelou para o desespero, para ver se realmente ela aceita. Ele que quis forçá-la. Então, agora ela fica se esquivando e se defendendo, só se esquivando. O baianinho apela para o desespero, olha como ele é agressivo. Então, como eu via me referindo, toda a temporada do casal de Passos do Preto, eles precisam estar juntos com esse clima de telepatia harmonizado, para eles formarem a harmonia deles. Para quando chegar a época desejada, que é a época certa, no mês de setembro, eles estão com todo o ciclo de período da ovulação e a reprodução preparada. Para que? Para que ele venha desempenhar com sucesso a sua nova família que eles vão gerar. E isso vai gerar impacto na natureza, claro. Porque eles dependem de uma fonte de cadeia de alimentação muito rica para a sobrevivência dos seus filhotes. Não só lavas tenebres é o suficiente, gente. Além das lavas tenebres, grilos, formigas, tanajuras, joaninhas, mariposas, vagalumes, são insetos que eles consomem, barbeiros de plantas, são insetos que eles consomem na natureza. Cigarras, ou até a cigarrinha do braquiário, decumbis, e outras espécies de insetos, baratas, cineras. Então, tudo isso é uma fonte muito rica em alimentação. Eles preferem este tipo de alimentação para alimentar os seus filhos, do que a papa que nós nos oferecemos da Alcon, que é uma boa e especial. Aquela farinha que já vem preparada com bastante nutrientes, mas os pássaros dão preferência aos insetos. E se você tiver oportunidade de criar os seus insetos para alimentar os filhotes, pronto. Ótimo que você vai ter os filhotes saudáveis. Depois de quatro, cinco, seis, oito dias, você já começa a desenvolver. O certo é do quarto dia em diante. A partir do dia que você anilha, entendeu? Você já começa a dar a alimentação da papinha. E o que a gente vai usar para a papinha? A fórmula que eu desenvolvi foi misturar a farinha Alcon. Aquela farinha aqui, ela é muito perfumada, muito gostosa, parece com o Cuic. Você pega ela em uma quantidade com mamão papaya ou até mesmo mamão formosa. E mistura eles até ela ficar homogênea para que chegue ao ponto de passar na seringa. Porque além de você estar acrescentando na alimentação mais proteínas, que não é bem devido, praticamente isso, porque está entrando o mamão. Mas é uma fonte de alimentação rica que vai ajudar o teu pasto, a reestrutura, vai fazer ele se tornar forte, saudável, com uma alimentação bem balanceada e vai diminuir o procedimento de você usar água. Água é boa, mas água é mineral para você fazer esse tipo de alimentação para os filhotes. Ah, mas na natureza ele não encontra. Na natureza ele alimenta com insetos. Pássaro não bebe água enquanto não voa. Depois do décimo quarto dia, o décimo quinto dia, que é o período deles voar depois do nascido, eu já começava a voar na natureza, que os pais carregam e levam o transporte e auxiliam os filhotes ao voo curto. Até dois, três dias eles já estão com o voo longos. Eles já desenvolveram a prática e a teoria e já conseguiu. Então os pais abastecem eles de inseto. E em proteção, porque na natureza ele vai voar de um pé de coqueiro e palmeira para uma ramagem mais baixa. O que acontece? Porque ele voa na posição decrescente. Ele não voa na posição reta. Quando ele levanta um voo reto, a dez, cinco, seis, dez metros, ele vai descendo. Do que ele desce, vai cair nas ramagens mais baixas. O que é que vai acontecer? Há os predadores como cobra, gatos do mato, ratos calandongos, sarigueses, que são os gambás, e outro tipo de animais que podem agredir e atacar a eles. O que vai fazer? Os pais, como proteção, auxiliam os filhos. E chega o ponto de eles auxiliar com o voo para subir de galho por galho a uma árvore mais alta. E aí é a autodefesa. Nesse período, o sol está aquecendo, o filhote está sendo alimentado pelos pais, ele está se reestruturando e sua musculatura vai se desenvolvendo. De duas a três horas após aquele tipo de exercício, ele já está com estrutura de dar um voo mais longo e mais alto. E isso o pai motiva a mãe e ele faz a decolagem de uma árvore mais baixa para uma árvore mais alta. Já consegue se desenvolver dessa forma. É assim que eles fazem na natureza. No mesmo procedimento, pode acontecer com você no cativeiro. Porque se você não tiver espaço, eles vão atrofiar as asas porque o espaço é reduzido, é pequeno, na faixa de 80 centímetros. É por isso que eles cobram por maior parte de espaço dentro de um viveiro e não em gaiolas. Pode-se fazer a reprodução. Materiais para anil, gente. Tome cuidado, porque são materiais que vocês têm que prestar atenção. Nada a base de corda, fibras de coco, por exemplo, aquelas pontas flexíveis, fáceis como uma linha, não utiliza aquilo porque enforca os filhotes. Porque os filhotes põem o pescoço dentro de uma laçada daquela. Às vezes, usa até como uma faixa de uma capanga, ou um cinto de uma mochila, ou uma alça aqui com uma mochila. E isso, ela dilacera o pescoço da árvore. Olha aí a insistência dele como está. O baianil provoca, fala para ela e ela entra no clima de reguada para dizer que não, que não, que não. Então, o que é que acontece? Olha o like, não esqueçam de assinar os vídeos, assinar o canal, compartilhar os vídeos e habilitar o sino para receber as novas notificações. Gente, preste bem atenção. Quando vocês assistiram os vídeos, assistam o vídeo até o final. Você não assistiu ele todo naquele momento? Achou que você já pegou essa ideia? Eu já comentei este assunto em um outro vídeo passado. As informações continuam sendo modificadas. Cada dia a gente forma uma frase diferente. Uma maneira de se palavrear da fórmula mais correta. Ou com a comparação de outros itens, ou de outras aves, ou de outros assuntos que venham relacionados à fauna e à flora animal. Entendeu? E isso tem grandes diferenças nessas informações, gente. Preste atenção, assiste os vídeos até o final, porque isso é fundamental para você que é aprendiz da reprodução do espássaro preto. E que pega as aulas comigo, nesses vídeo-aulas que às vezes eu passo, a maioria do tempo levando até vocês, um pouco do meu conhecimento a compartilhar com vocês, que eu aprendo com as perguntas de vocês. Eu procuro desenvolver a técnica, estudar o animal, buscar a resposta, para ver se realmente vai satisfazer a concretização dos seus objetivos na espécie do pássaro, galera. Pelo amor de Deus, prestem atenção, porque tem muita gente que às vezes me faz perguntas a respeito da reprodução, da alimentação, a quantidade de lavas e tal. Estou para responder no que for possível. Respondo no vídeo e respondo também no WhatsApp, entendeu? Através do e-mail, pelas redes sociais. A principal das redes sociais, a que responda a todo mundo, geralmente, é o YouTube. Vou lá, em comentários, e respondo a todos que estiveram naquela escala, aquela lista. A outra opção é via WhatsApp. São as duas melhores fórmulas de que gosto de responder a vocês. Mas no Facebook, Instagram, eu só faço postar. Twitter, eu só faço postar pouco tempo de comentários lá. Porque não dá tempo comentar tudo isso em todas as redes sociais, cara. É muita coisa. Então, as respostas, eu faço uma germinação do conteúdo, para que dou uma resposta que venha a servir para quatro, cinco perguntas. Para poder ser relacionada à ocupação do espaço do público. Então, por isso, eu desenvolvo esse tipo de técnica e dou prioridade ao YouTube. Para eu responder a todos vocês. Para que o vídeo não se torne muito grande, eu vou finalizar a nossa palestra. Um abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Olhem o like. Compartilhem os vídeos. Assinem o canal. E habilitar o sino. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.